Eu, estudando essas coisas, descobri a seguinte brincadeira. A Localiza, que é a propriedade do Matar, que é o secretário nacional de desestatização, que está mandatado para vender até o Palácio da Alvorada, tem isenção fiscal para comprar carro. Então, repara, a Localiza, Marcelo, compra milhares de carros com desconto do IPI, do PIS, cofins da CSL, pega esses carros e bota para a gente brasileira desempregada rodar como Uber durante seis meses, esfolando as pessoas e depois de seis meses rende. Sabe quanto é a receita da Localiza, que é uma empresa de locação de veículos? 60% é desmobilização de carro comprado com subsídio. E aí, com seis meses, o carro vende mais caro do que a revendedora vende para o povo brasileiro. Sabe quanto é que dá essa renúncia fiscal aí? 5 bilhões de reais por ano. Aí ficam zangadíssimos comigo, o cara tem pavio curto, o cara... Porque eu estou dando um nome para as pessoas saberem que o Brasil tem saída, mas depende muito da liderança de vossas mercês. Por isso, eu agradeço muito o privilégio de ter tido a atenção com as minhas modestas palavras. Muito obrigado a todos. Obrigada. 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 Obrigada.